. 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 e o que é que tens a ver aí meu Deus? isso aí é para você aprender, aprender, como que é para aprender? seja ruim de novo, fica com preguiça de novo esse francês quando chega de manhã até de tarde com o celular na mão o francês pega isso, nem escuta agora como que é para aprender? esse sabe assim você já aprende fica nem doido, sabe? fica doido rapaz? isso é uma lição, lição boa que é para você aprender continua dando lição assim é bom continua dando lição desse jeito aí agora como? vai continuar sem fazer nada vai continuar sem fazer nada né? eu duvido de vocês continuarem depois da lição que eu estou dando aí, eu duvido não, não mais não, não vai ficar só para fazer agora vamos passar o dia todo depois dessa lição aí ó eu duvido depois dessa aqui não faz mais nada mesmo você me respeita rapaz vai se eu não disse isso aí é negocinho rapaz tu está marchando com cara de palhaço, sabe? o que é? o que é o que? sai fora e comer sai fora? agora sai fora? depois de sair por aí andando falando de mim, sai fora, vai ter que comer vai ter que comer, mas sai não come, come, come xixi e me respeita bebê como? como é que você está falando de mim aí? e o que é? eu falei nada de Deus eu falei nada de Deus mas como? como? a gente como? coisa feia viu bruto coisa feia que tu e francilton estava falando eu duvido que depois dessa aí tu vai sair falando de mim aí é muito feio bruto é que bicha está doido, não? aqui é muito feio isso aí que vocês estão fazendo tomar e francilton e tu você ainda está deitado aí? a gente está deitado como? como bem? como? como? como bem? como? como que você... mas você levanta vai passar o novo para fazer como? o que diabé está dizendo que ele está deitado? rapé oxe ai eu pensei que o menino ia dar um supa com no meio do seu filho ou rapé não é possível que não vá aprender depois disso, não é? não é possível que não vá aprender bicho não é possível que não vá aprender bicho se quiser passar o dia todinho aqui nós resolvemos todos os problemas todos os problemas que você levanta por um lado eu vou passar o livro eu vou sair e eu vou sair e eu não fico deitado vem aqui eles estão impressionados nós estamos impressionados rapaz ô meninos irresponsáveis cara vocês são dois inconsequentes vocês só pensam em moto pelo amor de Deus vocês não tem o que fazer da vida não segura isso aqui segura isso aqui segura isso aqui segura isso aqui franceito vocês não pensam mais nada não o que que tem dentro da cabeça de vocês dois? segura isso aqui menino poxa pelo amor de Deus só pensa nisso não tem o que fazer inconsequentes dois imaturos vamos estudar bicho bebe isso aqui bebe toma franceito bebe bebe franceito bebe agora é dessa perto que endoidou também bebe é para você aprender rapaz bebe ai ai vocês vão tirar o dinheiro para ficar assim mesmo quem sabe assim vocês aprendem e que peixe é que eu estou fazendo? eu não estou quieto no meu lugar não tu quer que eu faça aqui? cara que desgraça que tu quer que eu faça que tu se torna uma pessoa melhor rapaz de jeito ai eu vou me tornar mesmo hã? tu me respeita rapaz e eu estou desrespeitando ninguém bebe, bebe tudo em corra sem falar nada bebe franceito e o que foi? peixe que eu não ocupar não tu não ouviu não marco o que? o peito que o francinho deu ai ele roda nesse negócio e botou força que foi peidar ai tu não ouviu não? bebe franceito agora tu vai ter bebê mesmo bebe que é para deixar de ser sem educação bicho ai ai tu lascar o peito de tua bunda foi com a minha oh oh sorvete de abacaxi que tamanho brutinha eu não acredito que tu ainda esta ai tu esta ai fora ainda brutinha? cadê a cunha ai Marcos? cadê a cunha ai Marcos? aqui oh que bom dizer ela não tem cunha sorvete de abacaxi é bom se eles não quiserem eu quero ei olha vem para mim aqui levanta do cervejito lá que vem eu estou mais contigo vem aqui vai vestido guarda doido sabe para que essa paquinha? essa paquinha é para tu comer esse sorvete todinho enquanto tu não acabar de comer ele eu vou ficar aqui olhando vai come come sorvete de abacaxi que eu sei que tu gosta de abacaxi francinho vem buscar o teu vem o que está ai doidando em nome do Senhor Jesus antes ele sai de baixo e coma esse homem está biruto e biruto simão esse do francaio do que eu vou dizer por que é francaio esse ai é para tu comer todo sabe por que? porque tu pegou minha bicicleta e estava cavando a roda ali empinando ali tu tem tua bicicleta ai de uma coisa a tua rapaz então coma sorvete coma todo mundo senta aqui e compra que é para nunca mais pegar minha bicicleta para ficar fazendo isso ai tu também hein bruto não é só ele não para meu amigo que para ele não para ligeiro vai comendo enquanto vocês não terminar de comendo ou sai daqui não não gostou não? é bom se tu não gostou eu vou comprar outro do melhor que tu quiser do sabor que tu quiser que é para tu deixar de ser irresponsável que é para tu deixar de ser irresponsável porque não? não não rapaz se tu não quiser não vou fazer nada contigo não vou apenas comprar outro melhor do sabor que tu quiser entendeu? que é para tu deixar de ser irresponsável bora fracil não gostou dessa peça não gostou dessa peça não gostou dessa peça não gostou dessa peça não quero nenhum não então não quero não vai ter que comer fracil ele não tem um pin de cabeça dentro do cérebro mais não tem você rapaz que é o dia todo não tem o que? não tem um pin de cabeça dentro do cérebro o que? eu? é ele pô está enganando pois é aí ó tu é o dia tu chegou aqui hoje que hora tu chegou aqui que é deitado na rede é deitado no sofá mexendo no celular cheguei no dia de idade e aí o que é que ele sabe? não estou dizendo nada e o tempo que tu ficar aqui é assim é na relação de Deus as próprias hoje tu vai ter a lição que tu nunca deu na vida vai comer vai comendo vai comendo vai comendo é xiii rapaz e até o final do dia eu vou eu vou eu vou preparar vocês eu vou deixar colocar vocês nos trechos de vocês congelou o negócio a honra Francisco irresponsável agora tu vai me pagar mas tu nem não o que é? foi tu está se escondendo por quê? por quê? eu vou te consar tu vai comer esse abacaxi todo e índia para tu nunca mais quebrar copo ali tu não tem vergonha não rapaz toma que não quebra nada não não tem rapaz toma toma abacaxi se tu gosta de abacaxi come pode só descascar e colocar açuquinha se tu quiser o açúcar não vou comprar para tu agora isso aí é para tu nunca mais quebrar copo ou melhor isso aí é para os copos que tu quebrou eu digo que era assim ainda e quanto outro está bom? ele levou aqui levou aqui na choyonte de bicicleta e ainda fica assim olha isso aqui olha isso aqui toma 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 rapaz toma o dinheiro toma o dinheiro toma o dinheiro não rapaz toma o dinheiro rapaz eu não vou fazer nada contigo não isso aqui é para tu nunca mais sair e ficar andando de bicicleta aí tem as coisas para fazer entendeu? quem sabe assim tu aprende toma não quero nada não toma o dinheiro francildo não quero nada não toma o dinheiro eu vou deixar bem aqui quando estou passado eu pego pega aí pega lá pega lá no chão pega lá pega lá eu vou apagar da copuna pega lá olha o dinheiro vai voar francildo agora dessa vez eu quero ver se tu não aprendeu viu? olha o dinheiro que está lá no chão pega lá pega pega lá no chão pega lá vai pagar isso desse jeito aí agora você aprender eu quero ver se tu não aprende não é não não é possível não não vai ter jeito nunca isso dá para tu não tem senhor responsável foi obrigadinho aqui em tua casa o que é que tu está fazendo aí? o que é que? está fazendo o que responsável? tome responsável rapaz e o que é isso? o sofá é o que não tem necessidade e a dona vai no que? cadê a salve tua mota? cadê? porque se a gente vai para tu ir na rua tu não vai o que é mota vai para dentro de casa o que é que? essa aqui essa aqui ou não é? essa aqui ou não é? vai meu amigo não é responsável porque você vem aqui em casa da gente aqui não eu estou falando errado se eu peço para ele na rua só para tu deixar de ser besta 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 qual é a chave que abre isso aqui? vai botar vai fazer capeta e o meu mota não você vai botar essa peste aí depois essa desgrava que não está pegando vai você deixar de ser besta tu está botando de pestinha o que? aí é para tu deixar de ser besta pode tirar essa peste aí de dentro pronto se acabar com a peste do mota do seu mota aí aí tu vai me dar outra agora tu pegou sabe o que eu fiz aqui? pera aí arrombado da peste não olha coloquei dois litros de gasolina que é para tu aprender é para tu aprender é porque toda vez que eu mando brutinho enrola na rua para mim brutinho isso, isso, aquilo irresponsável era gasolina mesmo essa peste? pega agora dois litros de gasolina quem sabe assim está com capeta de ter colocado outra corrida quem é colocado outra corrida quem sabe assim tu vai me dar outro motor quem sabe assim e aí não funciona mais não era gasolina mesmo essa peste? era gasolina mesmo? era olha, dá boa ainda eu espero que o resultado que der essa vez você aprenda dá um litro para você aí é para tu aprender achei que tu está aí doidando caralho não é caralho não agora é com gasolina chega agora com gasolina não, não é com gasolina e toma salto agora achei que chefe e aí está ruim e aí está bom mas não vai deixar isso aí doido e não adianta trabalhar dentro de parte não não adianta trabalhar dentro de parte não o que é que eu estou te chamando e tu não sai da fora por que aí? o que é agora? sai para fora e o que é? sai aqui para fora e que cabelo? sai aqui fora meu amigo quando começa é com você sai aqui fora olha a vida com isso aqui rapaz o cabelo é deitado na chama de sarongar o dia todo caralho não está doido? doido não rapaz tem que comer para ver se sai dessa vida aí tem que comer como tu está endoidando tem que comer endoidando o que rapaz? endoidando o que? isso aqui é endoidando? tu está mirudo por uma gasolina tu é um eu não sei nem o que é uma tartaruga seca como? como? sei responsável e aí agora tu vem dando rapaz e aí agora vem dando não eu não estou bom com você eu trouxe as doritas porque eu sei que tu gosta eu não estou bom com você eu não estou bom não e aí tu está fazendo as coisas que eu gosto será que dá para tu colocar em tua cabeça aqui? eu e tu não tem química não eu não estou bom nem um pouquinho com tu então pô no dorito se eu trouxe sabe que tu gosta quer para ver se... eu não estou bom não sai para fora agora eu quero ver se estou ruim agora sai para fora sai para fora sai para fora sai para fora e o que é? sai aqui sai para cá o que é? 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 agora eu quero restaurar a prenda com essa o que é? aí agora tu acha bonito? sai para a rua sai de Civaldo compra açaí compra tudo em meu nome isso aí é bonito? eu comprei o que em Tio Namo? hein? em Tio Namo? sim em Tio Namo é só o que tu manda só o que eu manda só o que eu manda não rapaz mas tu compra a coisa em meu nome você não manda o que é? o que é? o que é? olha aqui ó cinquenta reais que é para tu nunca mais comprar a coisa em meu nome do seu mandar cinquenta vai tu aprende viu? a minha mãe não tem nada que não vai dar de coisa com o Tio Namo aqui ele até aqui não é negócio não aqui eu estou quitando porque é para tu aprender entendeu? eu quero ver se tu compra em meu nome ainda depois de eu te dar esses cinquenta aqui eu duvido que tu compra em meu nome de seu mandar é teu e o outro amiguinho que diz que aquele responsável do Brasil está aí você também deu cinquenta para deixar de ser beijo coisa feia não dá para não daria de beijo não dá para não daria de beijo vai que embora como? coisa rifa aprende bora senhor vamos embora que eu perdi a paciente olha aqui ó ó um litro aqui da gasolininha deixa aqui se quiser o litro fica aqui se não quiser faz o que quiser mas como é que pode vamos embora senhor vamos embora senhor tchau 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 tchau